Homem que diz dor não dá Quem dá mesmo não diz Homem que diz dor não dá Quando foi já não quis Homem que diz dor não é Quem é mesmo é não sou dor não dá Ninguém tá, ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossanha Traidor que vai Atrás de mandinga de amor Não vou Eu não sou ninguém de ir E conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela Aparecer na manhã de um novo amor Não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Na, 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 na Oh, 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 Saravá Chão com a mim, mandou lhe dizer Se é canto de assanha Não vá que muito vá Se arrepender, pergunte pro seu orixá O amor só é bom se voer O amor só é bom, só é bom, só é bom, só é bom, só é bom Se amar, sofrer, chorar Eu não sou ninguém de ir E conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer na manhã De um novo amor Não, eu só vou, não vou, não vou Não, eu só vou, não vou Não, eu só vou A CIDADE NO BRASIL